O Brasil se tornou o quinto maior alvo do mundo em crimes virtuais em 2021, conforme o levantamento de firma global. O delegado Renato Guimarães, da Polícia Civil, aborda melhor o assunto. Hoje a definição de crimes cibernéticos são todos aqueles crimes que ele tem algum meio desse crime, ele utiliza a parte computacional, ligada ou não à internet. Hoje a gente tem muito crime cibernético envolvendo criptomoedas, depósitos bancários, tanto TED, DOC, PIX, falsos boletos, que é um crime até antigo, já tem mais de 10 anos, ele continua a existir, e recentemente a gente tem muitas invasões de contas de perfis sociais, como perfis de Instagram, perfil de Facebook e até aplicativos de conversas como o WhatsApp. Renato explica que um perfil pode ser clonado quando a vítima ainda tem acesso à sua conta, ou hackeado quando o criminoso assume o perfil. No caso do WhatsApp, a clonagem, ele vai apenas utilizar a foto daquela pessoa com outro número de telefone e vai se passar por ela. Ele não tem acesso aos contatos que estão no telefone. Porém, quando ele faz essa clonagem, ele já tem alguns dados pessoais da vítima, ele já tem alguns contatos que a vítima tem, principalmente os parentes, porque ele já teve acesso a um banco de dados que já foi vendido a esse criminoso. Diversas empresas já tiveram seus dados vazados, então os criminosos vão negociando. O delegado dá dicas para não cair nesse tipo de golpe, proteger você mesmo e seus dados. A prevenção e a atenção é o maior aliado, porque depois que acontece o golpe, fica mais difícil, além de que a vítima já perdeu algum valor em dinheiro. Então sempre se prevenir, colocar fatores de dupla autenticação nos aplicativos, em todos os aplicativos, até e-mail, e estar atento a essa movimentação dos criminosos, atento ao navegar na internet e sempre desconfiar que do outro lado pode ser quem você não imagina que seja. Caso já tenha transferido o dinheiro para o suspeito, a orientação é pedir estorno na agência bancária e fazer o boletim de ocorrência. Obrigado. 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 Tchau, tchau.